Padre Robson de Oliveira Pereira recebeu os dons do Espírito Santo. Só isso explica tanta sabedoria, tanta luz, tanto carisma, tanto carinho e serenidade. Só isso explica sua força de fé e suas homilias incríveis que nos tocam profundamente e nos deixam pertinho de Deus. Só isso explica a alegria de multidões que participam das missas celebradas por Padre Robson. São incontáveis os testemunhos de graças, de bênçãos e de milagres recebidos por inúmeras e milhares de pessoas que acompanham a Padre Robson e suas orações desde sempre, com o mesmo carinho, com a mesma confiança, nesse sacerdote enviado por Deus. Padre Robson, muito obrigada por cada ensinamento, por cada homilia, por toda a sua dedicação esses anos todos. Multidões te acompanham e vamos continuar te acompanhando, porque ao seu lado está Jesus Jesus vivo, o Espírito Santo vivo, em suas palavras. Amém.